Nesta reunião, se nós quisermos, tinha três questões que são, na verdade, importantes. A primeira questão tem a ver com, de certa forma, fazer-se um balanço das atividades levadas a cabo realizadas, portanto, pelos observadores associados e aquelas também que estão em curso e aquelas que estão em programadas, em face, digamos, do plano de ação que tinham a apresentar por ocasião, portanto, da sua demissão nessa condição. Portanto, os estatutos, assim, o impõem que, no momento, portanto, no processo da candidatura, se apresenta um plano de ação global e um plano de ação também que tenha, digamos, uma conexão muito forte com a promoção e a defesa da língua portuguesa. E esta reunião, portanto, nós tivemos a oportunidade de ouvir os associados, digamos, a fazer o relatório daquilo que teriam, portanto, realizado, de as ações que estão em curso e as ações que estão programadas em tempos futuros. E depois havia uma outra segunda matéria também que é muito relevante e que tem a ver com aquilo que nós chamamos de matriz de cooperação estratégica entre os membros e, portanto, nós queríamos, no fundo, identificar as áreas de interesse estratégico para a Cplp e nas quais se pudesse, digamos, desenvolver ações de cooperação mais intensa, mais eficaz e mais eficiente com os observadores associados. E, portanto, esta matéria vai ser retomada, porque também precisa de ser um pouco mais socializada entre os países membros e para depois ser, digamos, consertada e, afinal, e resultar, digamos, uma matriz que seja capaz de englobar todos esses aspectos e, portanto, possa responder com propriedade às preocupações da Cplp. E um terceiro aspecto, que também nós levamos aqui muito importante, que tem a ver com a montagem da rede de pontos focais, digamos, de cooperação e pontos focais também sectoriais, de sorte a nós podemos ter, digamos, interlocutores nas várias secções dos vários departamentos da administração pública dos observadores associados para permitir uma comunicação mais fluida, uma comunicação, portanto, mais eficiente e permitir-se, portanto, uma maior articulação. E, neste quadro, também nós avançamos com aquilo que nos parece muito importante, que é estabelecer a regra da participação nas reuniões técnicas dos observadores associados mediante convite. Ou seja, a Cplp aqui manifestou o seu propósito de, em regra, proceder a convites aos observadores associados para participação nas suas reuniões técnicas. O que vai permitir, e difundindo com antecedência de vida, como já começamos a fazer, o calendário dessas diversas reuniões. O que vai permitir, de facto, um maior entrosamento, vai permitir a participação dos observadores associados e permitir um maior conhecimento, digamos, não só da organização, mas também das opções e das várias áreas onde, digamos, poderão ter uma participação, portanto, mais intensa. Portanto, essas três matérias foram aqui abordadas. Eu creio que foram, foi uma reunião, portanto, muito, muito, muito útil. Nós já fizemos, no decurso deste ano, duas reuniões, uma no início do ano e agora, portanto, no final deste ano e também há um certo consenso entre os países membros que, muito provavelmente, nós iremos fazer duas reuniões, portanto, anuais nos anos vindouros, o que permite também, digamos, uma maior articulação entre o Comitê de Concertação Permanente e os representantes dos observadores associados. O Cabo Verde tem a presidência, é possível alargar, há propostas para mais observadores associados que têm uma finalidade, como é alguma? Sim, reparo, neste momento, nós só no decurso de dois anos crescemos com mais de dez observadores associados. Portanto, de nove passamos para, portanto, dezenove observadores associados, o que é, portanto, do número, e são nove os países membros, ou seja, já temos mais do dobro de professores associados. Eu creio, e já há manifestações de interesse por parte, portanto, de vários países e nós estamos a crer que, já no princípio do próximo ano, outras candidaturas vão ser apresentadas. E, portanto, creio que a CPLP está suficientemente divulgada e constitui, digamos, um palco, uma plataforma, digamos, de interesse suficiente, capaz, de facto, de gerar outras manifestações no futuro próximo. Portanto, nesse aspecto, eu creio que não devemos ter grandes preocupações. A nossa preocupação será, de fato, em criar um ambiente que seja propício, digamos, em desenvolver relações cada vez mais estretas com os seus associados, para que, de fato, haja um maior entrosamento. Portanto, como disse na minha intervenção inicial, todos nós estamos associados a este projeto, uns na condição de membros, outros na condição de observador. Que país é que apresentaram candidatura? Eu não gostaria de avançar porque são, enquanto as candidaturas não foram apresentadas, nós já temos, neste momento, em registro, que eu saiba, pelo menos duas intenções já manifestadas. Neste momento já temos, já há duas manifestações e podemos até dizer três. Três, três. E não só. Temos países africanos, mas temos países do continente europeu e temos países do continente americano. E, portanto, nós, neste momento, já temos, portanto, manifestações de dois ou três países. E, portanto, nós queremos que, já no próximo ano, no princípio do próximo ano, muito provavelmente nós receberemos, portanto, processos de candidatura, já processos formais de candidatura. Esses três são unicamente de África? Não, estão espalhados. Desculpe, insistir. Não, não. Repara, eu estava a dizer, portanto, as manifestações que nós temos de interesse, creio eu, são tanto o país do continente europeu como o país do continente africano. E, muito provavelmente, também um país do continente africano. E, muito provavelmente, também um país do continente africano.